Salve, Márcia Teticana! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Galutube, estreando o quadro Reagindo às Entrevistas. É isso aí, semanalmente, ou de acordo com a importância da entrevista, alguma coletiva aí, eu vou estar fazendo esse quadro aqui, Reagindo às Entrevistas. E na época do Lever Kup, a gente sofreu com as entrevistas dele, com as pérolas que ele falava, sendo grosseiro, sendo ignorante, e eu tive a ideia, juntamente aí com o Luciano do Identidade 13, e o canal de um parceiro nosso aí, tá fazendo esse tipo de vídeo para também dar uma inovada no conteúdo do nosso canal. Então, se você gostou, já vai deixando o seu like no vídeo dessa ideia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho para, assim que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser notificado no seu celular. Então é isso aí, hoje a gente vai reagir à entrevista do Rodrigo Santana após a terceira vitória no Brasileirão. Então, eu separei três pontos altos dessa entrevista aí, e o primeiro delas você vai conferir agora. No intervalo, que o Atlético voltou melhor posicionado para o segundo tempo ali, Rodrigo? Roberto, a gente via que a intenção deles era tirar o Igor da área. Eles estavam fazendo muitas diagonais ali, tanto o 9 quanto o 10, para fora da área, para o Igor acompanhar e deixar só o Everton. Tanto é que acabamos tomando o gol dessa forma. Posicionamos tanto o Zé quanto o Elias na frente da área ali, para eles fazerem essa cobertura junto com o Fábio, junto com o Guga, e não tirar os nossos zagueiros dentro da área. Eu acredito que essa daí foi a postura que a gente diminuiu os passos ali do Ceará para poder contra-atacar com uma maior qualidade. E o que eu achei interessante nessa parte da entrevista do Rodrigo Santana é que ele analisou muito bem o adversário. Ele mesmo disse que quando treinava time pequeno, não tinha o material necessário, uma facilidade para estudar os adversários, e isso aí mostra que ele estudou bem o Ceará. Inclusive, durante o jogo, ele percebeu ali, conforme a sua fala, que os jogadores do Ceará estavam querendo tirar o Gorrabelo de dentro da área. Fez o primeiro gol dessa forma. Estava só o Révia e o Guga teve que subir como atacante do adversário. Então, é um treinador aí que vem mostrando evolução, tanto no time quanto na parte tática e técnica. Percebeu bem aí uma jogada ofensiva, um possível perigo aí que o Ceará ofereceu, e logo corrigiu o posicionamento do time. E no segundo tempo, a gente teve menos perigos aí contra o Ceará. Segunda parte, você assiste agora. Rodrigo, o Galo hoje é o único time com nove pontos no campeonato, tem 100% de aproveitamento. Isso, agora, já credenciou o Atlético Mineiro como um dos postulantes ao título? Está muito cedo ainda, é demais afirmar isso, Rodrigo? Olha, acredito que é muito cedo. Acho que com um terço do campeonato já iniciado, a gente consegue identificar quem vai brigar por título, quem vai brigar por sul-americana, libertadora, essas coisas. Mas acho que essas três primeiras rodadas, acredito que ainda não mostra quem vai ser. A gente espera estar sempre atuando nessa zona, na ponta da tabela, para procurar estar sempre buscando o título. Outro bom fator que o técnico Rodrigo Santana vem apresentando é os pés no chão, a humildade ao analisar o momento do time. Muitos na euforia aí, inclusive a gente vai fazer o pós-jogo meio eufórico, falando da terceira vitória do Atlético no Brasileirão, e muitos já pensam, ah, já começa a falar de título. Galera, ano passado a gente fez o mesmo erro, a gente ia entrar no campeonato para buscar uma classificação para a Libertadores, essa era a meta desde o início. Porém, com aquele início bacana que o time teve, vários jogadores em alta, a expectativa foi lá em cima, e acabou que a gente sonhou com o título e a gente viu no que aconteceu. Muito importante manter os pés no chão, saber que este elenco ainda precisa de reforma, principalmente um lateral esquerdo, sabe o Santos muito mal, um camisa 10, não sabemos quando poderemos contar com o Casares 100%, eu acho que infelizmente nunca, porque o Casares, a gente confia nele, dá um voto de confiança, ele pisa na bola. Voltamos a confiar nele, ele pisa na bola. E um atacante, um volante também, mas ao meu ver é um atacante bacana, top, para sentar o Ricardo Oliveira no banco, já que infelizmente o técnico Rodrigo Santana ainda não pegou aquele peito, aquela moral de colocar o Ricardo Oliveira no banco, que vem muito abaixo da média. Um lateral esquerdo, já para entrar, para brigar pela posição com o Fábio Santos, e esse tal camisa 10, que seria de muita importância, caso o Atlético queira realmente lutar por títulos nessa temporada. A terceira parte da entrevista que eu separei, você assiste agora. Rodrigo, você falou em mais uma decisão terça-feira, vale-vaga sul-americana, o Atlético já está eliminado na Libertadores. E como que foi aí para você a escolha? A gente já tem aqui os nomes de quem vai viajar, e alguns titulares não vão. Como que foi feita essa escolha? Como que você fez junto com a diretoria, ou foi mesmo comissão técnica para a definição desse time? A nossa ideia sempre é competir com os melhores que a gente tiver no momento. Então foi analisada e estudada com toda a comissão técnica, o departamento médico, a fisiologia. A gente sabe que esses três jogos desgastou bastante. A gente já vem da final, já vem do jogo da Libertadores, mas esses três jogos com viagens longas, a gente sabe que tem muitos jogadores que se doaram muito e não teriam condições de estar 100% na Venezuela. Então a gente conta com a força do coletivo, a gente vai com o time de melhor que a gente tem e a gente espera sair de lá com a vitória. Talvez essa seja a parte mais polêmica dessa entrevista, a questão do jogo contra o Zamora pela última rodada no Grupo E da Libertadores. A gente sabe, a gente pede que o time seja o titular que vá com os melhores jogadores para buscar essa vitória e nos classificar para essa competição, que no meu ver é a única competição que pode render título ao Atlético, à Sul-Americana, que é uma competição similar à Libertadores, porém sem tanto peso, sem tantos times cascudos aí. Essa competição que o nosso presidente, o ano passado, desenhou, chamando-a de segunda divisão da Libertadores. De acordo com o Rodrigo Santana, vão ir os melhores jogadores em melhores condições e que ele vai sim, mesmo apesar dos desfalques, buscar uma vitória e disse que a classificação é muito importante. A ideia dele é esta. Mas será que a ideia do nosso presidente, Sérgio Sérgio de Câmara, é a mesma que a do Rodrigo Santana? Quem explica esses jogadores que não foi para o Ceará? Alejandro, Vinícius, Léo Silva. Certo que Luan estava lesionado. O Vinícius também ficou de fora da lista, que viajou para Fortaleza. Muito estranha a logística do Atlético, muito estranha as atitudes que eles tomaram. Então não vai viajar para a Venezuela alguns jogadores importantes, como Elias, Ricardo Oliveira, Vitor, o Cazares, parece também que não vai. Então é meio estranho, muito estranho isso aí, mas pelo menos a gente vê que não é um time totalmente reserva, totalmente misto. Tem nomes importantes viajando, Luan, Hevere, Igor Rabelo, alguns jogadores importantes aí viajam, sim, também será poupado o Tchará, mas eu acho que não é o mesmo pensamento do Sérgio Câmara, o pensamento do Rodrigo Santana. Eu acho que devia ter uma mobilização para que o Atlético vença o Zamora, realmente vá para vencer o jogo, porque é muito importante uma visibilidade internacional nessa Copa Sul-Americana. E eu gostaria de pedir, nesse momento, a sua opinião. Esses três pontos que eu separei da entrevista do Rodrigo Santana, o que você acha em cada parte que ele falou? Você concorda? Você discorda? Você é a favor da efetivação? Ele já fez o suficiente para merecer ser efetivado no comando do Atlético? Comenta aqui embaixo, não se esqueça, a sua opinião é muito importante. Assim que possível, eu vou estar te respondendo. E se você não é inscrito no canal, para terminar o vídeo, já se inscreva, confira a tela final do vídeo para você ficar por dentro de mais notícias do Atlético. deixe o like e não se esqueça, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Facebook e nas suas redes sociais. Onde você puder compartilhar para estar ajudando o nosso canal, isso vai ser muito importante, o seu feedback para o nosso crescimento. Beleza? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.